Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, vamos dar continuidade aqui na nossa brincadeirinha, eu parei aqui na parte do plástico, eu ia iniciar a produção de plástico no episódio passado, eu já coloquei ali na sequência algumas pesquisas que estavam faltando fazer, de melhoramentos do Ícaro que eu deixei para trás, e aí na sequência aqui depois do Vans Utilization aqui, que é para melhorar a extração, aí já vem a semicondutores, processadores e Solar Collection, que é para fazer painéis solares e daí para frente eu não vou usar provavelmente painéis solares, talvez né, talvez, não vou cuspir para cima aqui, mas pelo menos por enquanto eu acho que eu não vou usar não, vou queimar bastante carvão mesmo, porque está dando conta pelo menos por enquanto, e o máximo que eu vou conseguir tirar do painel solar aqui nesse planeta aqui, sei lá, vai ser no máximo 100 megawatts, eu acho, talvez nem isso, mas tudo bem, né, antes de mais nada, lembrando que o sistema de membros está ativo no canal, né, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, certo, vamos dar continuidade aqui, então qual que é a minha ideia aqui, então essa área aqui de trás aqui, ela ficou meio que entre aspas no limbo, né, porque o ideal é que eu inicie a produção do plástico e outras coisas para frente do grafite, né, essa aqui é a minha primeira estocagem de grafite, contando com a de lá de trás, né, então essa aqui é a minha primeira estocagem de grafite, então o ideal é que eu iniciasse a produção daqui para frente, porque eu vou ir aumentando, aumentando, aumentando e lembrando também que essa parte aqui de trás aqui provavelmente sofrerá mudanças no futuro, né, isso aqui é uma produção inicial, né, inclusive eu preciso até já ver aqui onde é que está a pesquisa para já fazer as fábricas mais rápidas, né, tem que ver aqui, cadê, onde é que é, aqui é no T, tecnologia, aqui ó, high speed assemble, ah, é vermelha essa daqui, ó, pra já melhorar as fábricas e os smelters e as indústrias químicas, mas aí já vai processador, né, é verdade, eu ainda não tenho processador, então não adianta muito, também vai fibra de carbono, tá, ah, e vai liga de titânio, tá, então esquece isso aqui por enquanto, a pesquisa dá pra liberar, mas pra fazer isso aqui, aí tá vendo, eu preciso dar amarelo, então não faz sentido isso aqui, mano, os caras malucos, os caras que fazem esses mods, né, não faz sentido, pô, como é, adianta eu liberar isso aqui, eu não vou poder fabricar, hum, tal, essa aqui eu posso, essa aqui eu não posso e nem essa, é, essa aqui eu consigo fazer só com a vermelha, porque aí a, tá, entendi, ok, ok, deixa pra lá, porque isso aqui eu libero aqui na vermelha, libero na azul, na verdade, né, o grafeno, na verdade, falei liga de carbono, mas é o grafeno, tá, beleza, vamos lá, então o que eu vou fazer, com essa área que ficou aqui atrás, entre aspas, aí no limbo, eu vou puxar uma produção de, do quê? Hum, vamos pensar, pesquisa? Pesquisa azul, verdade, eu puxo pesquisa azul aqui, na sequência eu puxo pesquisa vermelha aqui na frente, e aí da pesquisa vermelha pra frente a gente faz as produções que precisam pra fazer a produção da amarela, e aí dá continuidade daí pra frente, então beleza, vamos lá, o que que eu posso aprontar aqui, vamos colocar aqui os baús, é, azul são dois materiais, né, então um baú aqui, dois materiais, e aqui o retorno da pesquisa, não é isso? Basicamente é isso, então o que que vai entrar nesse, ah tá, já tá aqui já, já tô de olho nele já aqui, ó, aqui vai entrar os estatores, certo? Aí tem que entrar a placa de circuito, eu não tenho a main de placa de circuito feita ainda, né, ela tá por baixo aqui, meio que na gambiarra, ela aqui ó, é essa aqui, mas ela não vai ficar passando aqui por baixo não, ela não fará este caminho, vamos dar uma olhada aqui do outro lado, o que que eu tenho de linhas disponíveis aqui, aqui eu já tô usando duas linhas, aqui embaixo eu tô usando duas linhas já laterais, eu posso usar até três, né, lembrando que eu posso usar até três, o terceiro baú, o segundo baú na verdade não é interessante utilizar, porque, por que Marcelo não é interessante? Pô, tu não tem um problema real, o problema são as antenas, né, mas aí eu troco as antenas de lugar, aqui ó, tira, nem fez cósmica aqui ó, tirei essa antena aqui, nem fez diferença, então beleza, tá, então a main de placas de circuito vai ser essa aqui ó, um, dois, três, vai ser essa aqui ó, então vou puxar ela, até lá na frente, e aqui eu vou começar a puxar placas de circuito, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, certo? Aí as placas de circuito estão passando por aqui ó, essa aqui é a dela, depois, por hora da gravação, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar essas mães, dando a volta já no planeta, pra depois eu não me perder, pra eu saber já o que que tem, né, na, 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 na linha principal, essa daqui ficou, tá, então essa aqui vai ser placas de circuito, beleza, deixa eu até puxar um pouquinho mais pra frente aqui, dois, três, altura, até aqui, vai, vai puxando, né, pra depois não me perder, pra eu saber o que que eu já tenho, o grande macete disso aqui vão ser os buffers, tá, os baús com o buffer no meio do caminho, eles que vão manter a produção pra trás, até que se reestabeleça a linha, né, mas nada impede que eu faça, por exemplo, duas linhas principais de um produto que usa muito, como por exemplo, é, a placa de ferro, né, nada me impede de fazer duas mains dessa, não tem problema nenhum, vamos lá, vamos dar continuidade aqui na coisa então, então o que que eu vou aprontar aqui, é, eu só tenho 19, vamos dizer que, vamos dizer não, vai sair daqui, né, o material, hum, puxar dali de trás, ó, pra não atrapalhar esse lado aqui, nossa, vai dar certinho, ó, porque eu vou puxar essa aqui, daqui, na verdade eu posso puxar aqui da frente, ó, daqui, é que vai pegar bem na curva ali, mas acho que não vai ter problema não, e ela vai fazer esse caminho até aqui, por enquanto, e a outra, que vai ser de placa de 50, tem gente que não acredita que eu vou fazendo esses bagulho aqui na hora, né, os caras acham que eu fico, eu fico pensando e depois eu volto pra gravar, não é, galera, o bagulho sai mesmo na loucura, tanto é que às vezes pode ver que eu faço uma coisa e depois desfaço tudo, quem já é mais antigo no canal aí já tá meio que acostumado, né, com o meu estilo de jogo, mas a galera que chega mais nova aí fica, ah, esse cara não fez isso, não é possível, mas é assim, às vezes, tanto é que às vezes sai muita porcaria, né, não vai sempre que sai um negócio muito bom, não, puxar pra cá, esse daqui, e puxar, a placa de circuito pra cá, deu bom? Constrói ali atrás, por favor, aí, placas de circuito, então, por enquanto, tudo conforme o plano, deixa eu vir pra cá pra ele construir logo, senão gasta muita energia, preciso pegar terreno, né, porque eu vou ter que terraplanar essa parte da frente aqui, que é o oceano, aí, por enquanto até aqui tá bom, perfeito, e aí, como é que vai funcionar essa parte da pesquisa? A princípio, nós vamos deixar ela retona aqui, né, então vai ficar assim, ó, não, tem que ficar pelo menos aqui, ó, peraí, um pra cá, assim, tem que ficar pelo menos aqui, certo? Porque essa esteira aqui, ela vai vir de lá de trás, ó, daqui, ó, ela vem daqui, e ela vai encaixar nessa lateral, e ela vai disponibilizar azul na main, vai ter pesquisa na main, Marcelo? Acho que dá pra pôr, acho que não vai ser uma coisa que vai me prejudicar muito, não, depois eu vou saber, né? Vou recarregar as baterias aqui do Ícaro, porque o bichão tá bebendo mais que o palão. Pronto. Certinho. Eu já poderia estar fazendo os rods de hidrogênio, né? Inclusive, eu poderia fazer nesse episódio já rods de hidrogênio pra abastecer o Ícaro, mas eu acho que ele, o rod de hidrogênio, o maior problema dos rods é que só acumula de 30 em 30, né? Aqui vai produzir azul. Vamos dar a entrada aqui, aqui e aqui, beleza? E vai sair azul aqui, certo? E azul vai entrar aqui, aqui e aqui. Esses baús aqui é tudo desligado. Só o último que não. O último deixa ligado e deixa... Vamos conferir por enquanto só dois slots, só pra não ter zica, né? Por enquanto assim tá bom. Agora é só dar aquela copiada e esticar o laboratório. Depois eu vou aumentando. Então aqui... Vambora até lá no fim... Não dá, tem que ser até aqui. É até bom sobrar um espacinho pra não zicar, né? Eu acho que seria interessante até dar um espaço entre os dois. Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí, peraí, peraí. Vou melhorar isso aqui, ó. Dá um espaço e aí eu puxo e aí eu aperto o tab pra espaçar eles com a mesma distância, que seria essa aqui, ó. Assim. Acho que assim é melhor. Acho que é mais inteligente. Por que, Marcelo? Porque vai ser laboratório pra caramba quando colocar o empilhado um em cima do outro. E aí eu posso colocar aqui no meio a energia. Eu posso distribuir melhor a energia assim, ó. Dessa forma. Que aí eu não perco a estética aqui da puxada. E se marcar eu vou puxar a vermelha aqui, porque a vermelha... Hum, a vermelha vai hidrogênio. Hidrogênio vem de trás. Opa, temos aqui alguma coisa, hein. Hidrogênio vem de trás. Grafite vem da frente. E temos aqui a vermelha já também. Hum. E eu posso usar esse espaço aqui. E aí o vermelho vai morrer aqui. Deixa eu só tirar esse daqui, que provavelmente ele vai me atrapalhar, né? Eu ponho outra, não tem problema. Então, mantendo aqui a mesma ideia... Peraí, deixa eu pôr o vermelho. Não, são duas esteiras. Se eu puxar por trás, tem mais laboratório. Deixa eu pegar mais laboratório ali, peraí. Ó, isso aqui é muito bonito, né? Todos os laboratórios ligados. Muito bonito isso aqui. Sinal que a linha tá dando conta, né? Pra melhorar isso aqui, o que eu faço? Eu coloco mais laboratórios acima. 2, 4, 6, 8, 10, 11. O outro podia deixar 10 pra ficar fechadinho, né? Deixa 11, Marcelo. Deixa 11. E aí, como é que vai funcionar essa outra brincadeira aqui? Então, eu puxo a linha que vai puxar o vermelho por trás. Vamos lá. Pega daqui, ó. Vai ficar bonitinho os dois vindo junto. Daqui pra cá. E na hora que chegar aqui, ela vai fazer esse caminho aqui. Dessa forma. E aqui entra o baú da pesquisa vermelha. Pimba. Muito bom, hein? Tô gostando, tô gostando. Tá começando a sair alguma coisinha aqui que no futuro dá pra melhorar muito. Aqui e aqui. Então, aqui nós temos o retorno da vermelha. Mantendo essa ideia aqui. Agora, como é que eu vou puxar isso aqui, ó. Porque vai ter um laboratório nessa mesma reta. Vai ficar legal porque vai ficar alinhadinho. Vai ter um laboratório que ele vai jogar a pesquisa aqui. Assim que quiser construir o laboratório aqui, aí. A casa agradece. Aqui vai ser pesquisa vermelha. Então, é hidrogênio e grafite. Tá. O grafite eu consigo puxar tranquilamente por aqui. Linha reta. Coisa linda. Tudo em casa. Aqui, ó. Nem me viu. Linha reta pra cá. E agora nós vamos já puxar a nossa primeira nosso primeiro rabicho de hidrogênio aí, ó. Pra ver se a minha main de líquidos vai funcionar conforme o plano. Esse vai vir pra cá e o hidrogênio vai vir ao contrário. Deixa eu só já marcar aqui pra sair o material. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. Coisa linda. Deixa eu pôr um postezinho aqui porque, bom, aqui não vai mais nada, né? Então, pode pôr o poste aqui que ele dá energia pra tudo aqui em volta. Vai, filho. ver se esses meus robôs tão uma beleza. Os dronezinhos. Aí, pronto. Pera aí. A pesquisa como é que ela funciona aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. 2 de 2. Tá, então não importa como entra o material. Então, tanto faz. Os dois têm a mesma puxada. Então, a ideia é que o hidrogênio venha por aqui, ó. Então, se o hidrogênio vai vir por aqui, eu tenho que tirar este cara aqui e tirar este cara aqui. Certo? aqui vamos colocar um armazenamento de hidrogênio aqui. E aí, corta o rabo do macaco aqui, ó. Com o rabo do macaco cortado. Aí, não... Errei! Aí! 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 Pera aí! É aqui, ó! Dessa forma. Tira aqui, tira aqui. Daqui pra cá. Certo? Aí, daqui retorna pra cá sem problemas. E daqui aquela linha reta bonita. Tá lá embaixo. Até aqui, pelo menos. Certo? Ó o hidrogênio aí. Ó como ele vem. Daqui pra cá e daqui pra cá. Faz um pulinho aí. Já joga esses negócios pra queimar aqui, ó. E aí, rapidinho ele torre-se essas tranqueiras aí. E aí, vamos dar continuidade agora na vermelha. Tá saindo alguma coisa aqui. Puxa-se aqui e puxa-se aqui. Um de espaço, né? E estica pra lá. Aperta o tab. Acho que é três vezes. Um, dois, três. Aí, perfeito. Todos devidamente alinhados. Tudo ok. Pimba. Só faltou energia. Acho que não vai faltar não, né? Acho que aqui pega tudo. É. Vai pegar tudo a antena que tá lá. Talvez falte nesse último aqui. Faltou nesse último mesmo. Anteninha aqui. Olha aí. Olha aí. As duas mães já se conversando. E aqui eu tenho que mudar esses baús aqui, né? Esqueci. Aqui. 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 Beleza. Aí vai estocar lá em cima. Por enquanto, dois slots aqui. Quando o barato ficar louco mesmo, a gente libera esses buffers no talo. Queima mais hidrogênio aí. Bom, temos as duas pesquisas iniciais já garantidas aqui. Mas eu não tô utilizando elas ainda. Como é que eu posso fazer isso agora? É que assim, se eu colocar pra fazer pesquisas daqui pra frente, eu vou ter algum problema? Interrogação. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Bom, como a pesquisa lá atrás já tá rolando, deixa aquela pesquisa lá fazendo essas daqui que por enquanto é só com vermelho e azul. Certo? Deixa essa aqui estocando. Já tá feito aqui. Tá? Depois a gente só vem e vai colocando mais laboratórios em cima. Não tem por que colocar mais agora porque eu acho que não vai ter essa necessidade. E daqui pra frente, a gente começa a trabalhar agora com os derivados do petróleo. que aí com os derivados do petróleo a gente já entra na brincadeira já da matriz amarela. Vamos ver. Deixa eu pegar um pouco de terreno por aí. Pera aí que eu já volto. Bom, então vamos lá. Eu peguei ali mais ou menos 617 mil de solo. Eu acho que é o suficiente pra gente pelo menos fazer o início aqui. porque essa parte aqui interna que consome bastante. Vamos ver. Cada bloco aqui nessa parte mais profunda vai chegar a consumir quase 10k de solo na parte mais profunda. É claro que ela vai diminuindo conforme você vai aumentando a lateral. Mas aqui já dá pra iniciar alguma coisa. É só passar aqui e aí a gente vai montando aqui a área que vai trabalhar agora o plástico e derivados do petróleo. Fechar aqui. As fundações elas não são caras. Elas são até baratas. O maior problema que você tem aqui no early game entre atos é que eu ainda estou no early game do jogo é o solo mesmo. Mas aí se você for pra outro planeta que nem os planetas que tem aí 100% de área útil construída esses aí que tem em volta que você pega muito solo lá. Que eu só não quero ir lá agora. Vou gastar esse terreno que eu tenho aqui atualmente pra ir fechando essa área aqui. Lembrando que por enquanto eu estou trabalhando só em um hemisfério. Aqui é só ir puxando aqui na manha. Por que você faz assim Marcelo? Coloca só um só. Porque aí eu economizo fundação. Porque se eu fizer assim cada clique desse aqui eu vou gastar muito a fundação. Cada clique desse aqui vai muito e é à toa. Não tem necessidade. Pelo menos por enquanto. Depois eu vou e pavimento tudo se eu quiser. Mas por enquanto o ideal é que eu me controle aqui no gasto. Ainda acho que vai sobrar solo ainda. Acho que deu pra fazer tudo. Achei que não ia dar. Mas é que gasta realmente bastante nessas áreas mais profundas. Acho que até aqui por enquanto está bom. Já deu um alívio já. Uma área gigante aqui pra trabalhar. Agora sim. Com essa área aqui em mãos vamos começar pelo brabo né. Pelo plástico. Então no episódio passado eu meio que vi lá como é que era que fazia. Mas a ideia era simples. São dois baús. Dá pra fazer com quatro também se eu não me engano. Acho que sairia até melhor com quatro. Só que eu tenho que dar um espaço aqui entre cada um. Esses dois são colados se não me falha a memória. É que se eu não colar deixar os dois assim eu não consigo mudar os itens entre eles. Mas vamos ver como é que vai ficar aqui. Seria mais ou menos assim. A ideia é essa aqui né. Um Aí tá vendo eles não batem a distância ali porque ele tem formatos diferentes tá vendo então eu tenho que eu não posso espelhar não dá pra espelhar então eu só tenho que manter eles na mesma direção tipo assim certo qual que é o problema aqui a princípio nenhum porque passa uma esteira aqui no meio então se passa a esteira aqui no meio tá tranquilo certo aí vai ficar este outro aqui não aqui é muito longe aqui não faz sentido fazer isso aqui ó então acho que a ideia era mesmo dar um espaço entre os dois baús acho que a ideia era mais ou menos essa aqui e aí um espaço entre esses aqui também e assim ó tira esse aqui tira esse aqui vamos ver então mantendo a ideia aqui se eu for manter essa ideia de passar uma esteira no meio esse cara tem que ficar aqui ó e aí me atrapalha todos né vamos pôr ele aqui pra ver um aqui e um aqui aí esse aqui já ficaria aqui aí já daria ruim nesse aqui ó porque eles tem mas é que depois havia o baú cinco por cinco mas eu preciso dar um start alguma coisa aqui né um dois aí se eu colocar aqui ó três fiz errado não tá certo quatro quatro aí cinco seis eu consigo fazer seis com dois baús só também então não faz sentido isso aqui com dois baús eu consigo fazer seis também tirar aqui ó gasto menos ar e tenho a mesma produção aqui aqui aí ó e esse último aqui ó qual que é o maior problema aqui o maior problema é que nesta configuração aqui eu não consigo tirar uma esteira pelo meio não consigo passar uma esteira pelo meio mas é acho que isso era o problema só do mod porque desses ah não esse aqui vai três produtos esse aqui vai três produtos numa entrada central é plástico petróleo e água boa boa ainda bem que eu vi a tempo deixa eu tirar isso aqui eu preciso de uma entrada aqui ó então este cara aqui ele deveria vir pra cá ah o que impossibilita deste daqui estar nessa lateral nessa distância já me compliquei aqui seria isso aqui a ideia assim e a esteira passa aqui passa ó a esteira passa na área central aqui sem problemas então tira esse cara daqui esse aqui já tá no lugar certo né é tá vendo ó esse aqui funciona só que este outro lado aqui ó ele precisa ficar um pouco mais longe a não ser que eu puxe ele um pouco mais pra trás nos dois aí eu consigo pôr esse cara aqui ó deixa eu ver é isso mesmo ele cabe certinho aqui no meio qualquer toque que eu der pra um dos dois lados ele não vai ó e aí eu deixo um espaço aqui pra uma esteira dois quatro seis é tá bom aqui eu me reservo o direito de mudar a qualquer momento aqui e este aqui vem aqui por que isso Marcelo por que que não faz muita diferença essa distância toda por que depois deixa eu até ver se cabe aqui é beleza por que depois quando eu pesquisar o Sorter MK3 e ele tiver como empilhar itens puxar vários itens ao mesmo tempo né não tem como isso aqui produzir mais do que o Sorter MK3 consegue puxar não tem como então essa distância aqui não tipo não faz diferença com o Sorter MK1 não tem como utilizar isso aqui demora um ano pra ele dar essa puxada aqui mas com o Sorter MK3 ele anula toda essa diferença então basicamente a ideia é esta aqui só que tá ao contrário né tá ao contrário vamos dar um ctrl c aqui peraí não calma aí tem que passar as esteiras em volta pra eu fazer a medição então mantém-se a ideia aqui ó aqui dá pra ir um pouquinho mais perto não é aqui mesmo aqui e aqui são duas entradas e aqui é a mesma coisa aqui 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 e aqui certo e o que vai dar a entrada do terceiro produto né é o meio então tira essa área aqui ó e aqui vai ter a pingolinha de entrada do meio aqui ó e ela vai passar em volta de tudo assim ó daqui pra cá daqui pra cá daqui ih ficou com dois ah não tá certo aqui é dois mesmo daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá aí agora eu tenho três entradas e se tiver duas saídas uma saída não tem problema é que eu posso que eu posso filtrar as saídas lá em cima né pra quem assistiu a série anterior sabe do que eu tô falando eu posso filtrar através dos sorters e aí não tem problema misturar só vou inverter esta outra aqui pra elas não ficarem na mesma direção aí eu posso dar entradas aqui ó perfeito acho que é isso hein acho que a gente chegou em algum lugar aqui ctrl c pega daqui até aqui tira blueprint aqui de fundações e usar agora certo sem fundações obrigado e aí essa bitelona aqui ela já vai entrar aqui ó ela já vai entrar nesse esquema é aqui é exatamente aqui posso puxar ela mais pra cá pra ela encaixar uh coisa linda encaixa perfeito toma é disso que eu tô falando pô aí devia ter colocado a receita mas vamos lá plástico tem que ter um errinho né senão não tem graça aqui dessa forma beleza só esqueci do sorters né parabéns Marcelo mas aí eu copio é que se eu copiar aqui agora vai dar ruim porque tá passando uma esteira aqui por cima aqui mas depois eu tiro ela não tem problema eu me empolguei então sorters como é que vai funcionar né a princípio nós vamos utilizar duas entradas pra cada um calma que tem a central ainda né duas entradas beleza e uma entrada central só que antes de pôr a entrada central vamos colocar né a puxada então é um dois três quatro cinco seis puxadas pro baú central pros baús centrais tá e aqui mais baú né bom e baú certo e né não vai precisar em todos mas eu já vou deixar aqui feito já que é a entrada da puxada central um pra cada três quatro cinco seis e aí já fica já feitinha já no esquema aí ó coisa linda quem falou que não ia dar como aqui é só plástico então não importa muito né não importa muito então eu tenho que puxar um material dessa linha aqui que é este cara aqui que eu nem preciso fazer outro baú tá eu só faço aqui só dou aquela pingoladinha aqui por baixo aqui ó toma já encaixa aqui ou encaixa tanto faz viu tanto faz pra não ter que desconstruir ali eu vou colocar aqui tá dessa forma só pra não ter que desconstruir ali e passar por baixo não tem problema não vai dar na mesma o resultado é o mesmo aqui já entra esse cara aqui vamos já espetar uma antena aqui no meio é ah ele colou aqui ó os sorters aqui ó peraí vamos refazer isso aqui tira aqui e tira aqui por enquanto eu vou pôr a antena aqui no meio só pra energizar tudo mas talvez ela não possa ficar aí porque eu vou precisar trocar materiais depois depois esse aqui não precisa esse aqui é uma produção só então com isso aqui eu já tenho a entrada do do grafite energético e aí só falta o petróleo que é o que vem lá de trás né que já tá já no esquemão já o Marcelão tá tá ligeiro aí no negócio então eu vou puxar ele por aqui ó encostadinho aqui não tem problema porque depois se eu aumentar essa produção de plástico não vai me atrapalhar em nada né inclusive a saída desse plástico ele provavelmente virá lá do topo a saída desse plástico ele vai vir aqui mais ou menos ó um, dois, três um, dois, três pra não pegar na antena virar daqui ó vai da frente aqui por enquanto ó dessa forma certo e esse plástico vai ser disponibilizado na main no mesmo esquema que estamos utilizando até o momento que é aqui ó é claro que eu fiz errado o baú é aqui né aí boa então plástico aqui tira aqui que tem excesso e aí aqui tanto faz eu posso tanto utilizar essa parte central pra puxar o plástico como eu posso fazer três errei aqui peraí a esteira um, dois, três um, dois, três eu posso fazer isso aqui também ó nada me impede ó aqui e aqui ó olha aí que coisa linda certo nada que me impede de tirar plástico por tudo quanto é canto dessa bagaça aqui então isso aqui vai sair plástico eu já posso cancelar né os dois baús de baixo dá pra copiar as configurações do baú? dá né dá pô e aí eu colo nos baús de baixo que eles não vão ter nada e aí os baús de cima deixa full production deixa torar como é que tá aqui o consumo tem mais alguma coisa pra queimar aqui na mão aqui tá preciso ir lá buscar mais energia aqui será que tá um opalão V8 né o bicho tá brabo e aí petróleo então a ideia é exatamente a mesma nada mudou nada mudou deixa eu só fazer um chãozinho aqui o petróleo ele já tá bonitão aqui né se prestar atenção aqui se eu colocar um um sorter aqui eu consigo puxar ele de buenas mas eu preciso fazer né o meu buffer de entrada o erro aqui é que esse buffer nunca vai encher né é verdade esse buffer aqui nunca vai encher faz sentido isso aqui tira aqui tira aqui fazer assim puxa um pouco mais pra lá acho que aqui fica mais inteligente aqui ó um splitter aqui aqui na verdade né certo e aí o splitter de baixo entra aqui linha reta e o splitter de cima acho que agora ficou mais inteligente certo agora eu consigo aí eu posso né dar prioridades aqui mas acho que não tem porquê deixa deixa dividir aqui eu posso dar prioridade aqui ó se vai ser por baixo ou por cima prioridade acho que não tem não tem porquê mexer e vamos aplicar a mesma técnica aqui agora putz eu queria o buffer pro plástico de petróleo olha hum eu deixei uma linha aqui reserva aqui nessa lateral pra fazer exatamente esse tipo de coisa acho que eu já deveria usar isso aqui ó ele vem daqui até aqui daqui ele sobe aí ele não vai deixar subir aqui eu vou ter que colocar um splitter aqui peraí ó eu já me enrolando todo vou colocar um splitter aqui aí eu consigo subir next não vou ter que fazer outro buffer de petróleo aqui sem motivo pô já tá aqui o buffer já de petróleo tem outro lá atrás então aí já seria um pouco demais né aí eu coloco isso aqui nessa altura ele sai por aqui e aqui ele desce bonitão ó vai encaixar lá embaixo ah ele não vai deixar porque tem uma peraí tem uma subidinha aqui já ele tá bravo comigo peraí e aqui você deixa aqui ele deixa e aí já encaixa aqui ó olha aí olha aí tá não esqueçam que se eu for aumentar minha produção de plástico é essa mesma linha aqui ó ela só vai passar em linha reta diretão aqui alimentando todos e com isso iniciou-se a produção do plástico olha aí e aí esse plástico certo vai vir daqui e daqui pronto aí coisa linda aí eu nem preciso dessa parte aqui de trás um dos sorters não tá funcionando mas acho que não tem problema depois eu vou vou te energizar agora depois eu esqueço aí eu vou tirando isso aqui do caminho quando chegar os satélites aí eu vou trocar as antenas por satélite aí eu consigo energizar lá em cima lá no topo e aí já era bom plástico ok líquido e certo líquido não é sólido e certo isso aqui era só pra desenvolver então vaza tira tudo pronto deixa eu pegar mais energia lá que tá acabando o tanque aqui bom então aqui tá garantido pelo menos inicialmente aqui o plástico aqui talvez eu deveria dobrar essa produção de plástico inicial né acho que seria interessante já tá dobrada já essa produção de plástico então eu vou dobrar ela puxa daqui até aqui né e aí eu faço as mudanças pertinentes deixa eu só puxar no lugar certo aqui que não vai dar ruim até aqui como ela não tem entrada central então eu posso colar mas caramba eu vou colar vou colar uma na outra daqui até aqui usar agora e aí ela encaixa aqui ó coladinha assim se alguma coisa me atrapalha aqui nessa brincadeira com calma certo a região central é a mesma né então esse esse aqui grudando de lá da frente ó nesse ponto aqui certo o meio aqui não tem problema né não vai ter meio saindo pra cá ó não vai ter esse outro direcionamento a única coisa que eu preciso mudar é é aqui ó é aqui aqui eu tenho que pôr um sorter assim ae e aí eu só plugo aqui eu nem preciso colocar outro sorter ali na frente mas o ideal seria pôr outro sorter aqui na frente mas como já tá aqui ó pimba pronto e aí divide certo e aqui não teve encaixe do petróleo claro né claro que não como essa aqui é a linha principal então eu não vou plugar de volta só vou trazer petróleo até aqui ó só que ele vai vir daqui só que ele vem daqui desse ponto aqui ó pimba certo e aqui eu posso fazer a mesma coisa não precisa que ele fique girando eu só preciso que ele chegue até o final e pare tira aqui ó e aí o que eu fiz de errado aqui pô eu poderia plugar o final aqui né mas é verdade não tem porque tem isso aqui não tira isso aqui puxa daqui pra cá deixa eu queimar esse petróleo aqui que tá ficando na minha mão aí ó já torra aí porque já tinha tinha acabado a energia já do ícaro mantém aqui e aqui eu faço assim ó daqui pra cá e daqui pra cá tira isso aqui tira isso aqui tira isso aqui e tira isso aqui olha aí tá começando a desenvolver a coisa já tá saindo já o plástico então eu dobrei minha produção de plástico perfeito né depois eu posso triplicar né e talvez quadruplicar deixa eu ver se eu dou um control V aqui não só cabe mais uma nessas configurações só cabe mais uma me sobra aquele espaço ali atrás aí não tem como vai caber aí pega em cima da outra também então isso já me proporciona plástico eu posso puxar lá pro outro lado também tá produção de plástico esse outro eu posso inverter então eu posso puxar três pra lá e três pra cá porque eu posso puxar desse cara aqui a qualquer momento né pro lado de lá inclusive é o que eu vou fazer dos outros lados também né eu vou tirar depois dessa produção daqui e aí eu vou manter as produções então aqui vai ser motor pra lá e motor pra cá aqui vai ser motor dois pra lá e motor dois pra cá porque a configuração já tá correta aqui ó dos é dos buffers né então não faz sentido eu mudar isso aqui depois né eu posso mudar até o layout mas a ideia é puxar pros dois lados vocês entenderam eu acho ó já vou colocar mais pesquisas aqui na sequência aí depois do processador tem o a linha de solar eu já podia colocar distribuição pra puxar as coisas pra minha mão automático aqui não dá eu preciso da amarela aqui pra tudo bateria não tem não tem muito que fazer nesse não tem o lava né como se tivesse lava eu faria já da bateria vou pular da bateria aqui seria pra fazer as velas por enquanto não tem necessidade energia geotérmica produção das velas borrifadorzinho vou dizer normalmente eu só uso do três pra frente mas aí eu preciso fazer as pesquisas não tudo bem deutério põe na pesquisa na sequência aqui já vai amarela esse aqui não tem muita necessidade talvez eu nem use isso aqui mas uma hora eu vou pesquisar ele aí quando eu tiver de bobeira e aqui é tudo amarela né amarela 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 e amarela tá falta alguma coisa ainda aqui mais pra trás ah aqui ó o contentor de partículas né certo e o trânsito é reforçado né pra depois eu já entrar na amarela né porque aí eu posso trazer material de lá do outro planeta pra cá então pronto temos todas as pesquisas possíveis no momento pra ser feitas produção de plástico ok né as mães já estão aí se conversando já nessa brincadeira aqui e aí no próximo episódio já vou entrar na parte da produção do cristal vou ter que ir lá buscar uma talagada de titânio provavelmente né pra já entrar na produção da amarela é o grande gargalo tá do jogo é a produção da matriz amarela né porque até ela quando chega nela é muito complicado é muito complicado muita gente ouvir desistir do jogo por causa da matriz amarela beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o Tchau, tchau.